Eles foram uma das duplas mais icônicas dos anos 80, e a dupla pop mais bem-sucedida da Alemanha, vendendo 60 milhões de discos pelo mundo em só 3 anos de carreira. E como todo bom grupo da época, o Modern Talking não podia deixar de ter suas polêmicas. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Em 1983, Dieter Bowling estava prestes a fazer 30 anos, e se via infeliz. Ele já trabalhava com música há pelo menos 10 anos, produzindo singles com bandas e duplas, escrevendo covers em alemão de sucessos em inglês, mas nada lhe trazia reconhecimento, e muito menos dinheiro. Até o dia em que ele foi apresentado ao artista de 20 anos, Thomas Anders. Thomas já tentava fama desde os 16 anos, também já havia lançado singles e cantava no estilo slagger, um gênero popular europeu com melodias simples e folclóricas, que havia se provado o trunfo do grupo sueco ABBA nos anos 70. Juntos, Dieter e Thomas lançaram pelo menos 6 singles em alemão, e um deles até vendeu 30 mil cópias, mas sem furar a bolha de seu país natal. E é aí que Dieter sugere a Thomas que formem uma dupla, mas cantando em inglês. O que o jovem cantor recusa, uma vez que queria fazer carreira cantando em alemão mesmo. Um dia, quando estava de férias, Dieter ouviu no rádio a banda inglesa Fox the Fox, e percebeu que uma voz mais alta em falsete seria ótima no refrão de uma música que ele estava fazendo. E assim, ele a refez. Thomas gravou, e depois surgiu You're My Heart, You're My Soul. O single saiu em outubro de 1984, mas morreu lá nas prateleiras. O que Dieter achou que a culpa era de sua capa ridícula, mostrando uma bota e um tênis brancos escorados. Três meses depois, a dupla foi chamada para se apresentar no programa de TV Formula 1, e em 21 de janeiro de 1985, cantaram aquela faixa em inglês. Da noite para o dia, o single subiu para o topo das paradas alemães, e em seis semanas se espalhou por mais de 35 países, para no final vender 8 milhões de cópias pelo mundo. E Thomas Anders, que até então não queria parar de cantar em alemão, se viu obrigado a mudar de ideia. Em menos de dois meses, lançaram mais um single, e logo emendaram um álbum, convenientemente chamado de The First Album, em 1º de abril, que bateu número 1 na Alemanha. E antes do ano acabar, ainda lançariam mais outro, o Let's Talk About Love, com o enorme sucesso Cherry Cherry Lady. Antes do auge, eles sequer tinham um nome, mas dizem que a secretária deles viu cartazes na rua dos grupos Modern Romance e Talk Talk, e daí surgiram com a dupla Modern Talking. No final de 1985, os dois receberam nada menos que 75 discos de ouro e platina, por suas vendas, e se tornaram a dupla mais famosa da Europa, África e América Latina. Já no ano seguinte, as primeiras tretas surgiram, e a maioria parecia vir do mesmo ponto. A então mulher de Thomas, Nora Bailin. Nora era uma herdeira milionária, foi na casa dela que gravaram o clipe de Cherry Cherry Lady. O casal já namorava desde 83, mas só se casou em junho de 85. Ela tinha formação em maquiagem, e já tinha um trio de cantoras que tentava sucesso, mas com a explosão do Modern Talking, se tornou empresária de Thomas também. E não foi só isso, foi Nora quem moldou a imagem visual de Thomas nos anos 80. O cabelo, o delineado dos olhos, e até sua postura lânguida, que às vezes parecia paquerar o colega de duo. Com o tempo, Nora sugeriu roupas mais coladas e exageradas, que ressaltavam a sensualidade do cantor, numa vibe próxima da androginia que bombava na época. Logo, a mídia e os fãs começaram a questionar se Thomas e Dieter não eram um casal de verdade. E eles ganharam uma fambase gay muito forte no Reino Unido, onde pararam de ir justamente por serem apontados como homossexuais. Você é minha boneca. Dizem que Nora com frequência falava para o cantor, que por amá-la demais não tinha coragem de lhe contradizer. Logo, Thomas começou a andar com um colar dourado escrito Nora, pendurado no pescoço. E Nora não largava, e também começou a se intrometer nas turnês, definia que programas ele podia ou não aparecer, e até que músicas deviam entrar em cada álbum. Em 86, eles lançaram de novo dois álbuns, o Ready for Romance e In the Middle of Nowhere. O primeiro rendeu dois singles, incluindo o hit Brother Louie, inspirado no produtor e amigo de Dieter, Luiz Rodrigues. Já o quarto álbum trouxe Jeronimo's Cadillac, e assim se tornaram o primeiro grupo alemão com múltiplos hits consecutivos. Porém, já não eram quase mais vistos juntos, seja para receber prêmios e às vezes até em shows. Em 87, como já era padrão, lançaram dois álbuns, o Romantic Warriors e In the Garden of Venus, mas as vendas só caíam. Ainda assim, foram dos primeiros a ter autorização para vender discos na antiga União Soviética. Mesmo hoje, a dupla é extremamente popular na Rússia, onde Dieter, na época, ganhou a alcunha de herói da juventude soviética. O irônico é que a avó materna dele era russa, e quando jovem, Dieter Bohlen, foi membro da juventude socialista e depois do Partido Comunista Alemão. Após seis álbuns em tão curto prazo, o público, porém, pareceu saturado, e a crítica caiu em cima, acusando as músicas do Modern Talking de serem iguais, simples e vazias. Aquilo não abalava o produtor, que falava que é mil vezes mais difícil fazer uma melodia em três acordes de sucesso que uma de 86 mil acordes pra entendedores de música. Além disso, o mundo vivia períodos políticos tensos, como a Guerra Fria, e os dois homens não tinham medo de admitir que queriam fazer músicas leves para as pessoas se divertirem, porque ninguém precisava de mais composições filosóficas pesadas. No fim, foram as próprias divergências entre eles que terminaram a dupla. Havia muitas diferenças artísticas entre Thomas e Dieter, em especial sobre os backing vocals, que estavam sob o encargo de Nora. Eles ainda serviram dois bons singles em 87, o Dead Eyeliner e 100 Years. Mas enquanto Thomas estava em turnê pelos Estados Unidos, Dieter soltou em uma entrevista que o Modern Talking tinha acabado. Aquilo causou uma longa discussão entre eles por telefone, e tão rápido quanto começou, em três anos, chegava ao fim, a era eurodisco de Modern Talking. Nesse ínterim, Nora e Thomas se separaram em 89, e ela ficou com a casa dele nos Estados Unidos, que havia sido do galã da Old Hollywood, Clark Gable. Thomas Andrews seguiu carreira solo, agora vestindo preto e roupas sérias, e ainda conseguiu algum sucesso, mas sem a grande atenção de antes. Já Dieter fundou o grupo System Blue, no que visava claramente ofuscar seu passado, visto que o som era bem semelhante. Quase dez anos depois, eles voltaram a se falar, e no início de 1998, fizeram sua primeira apresentação num programa de TV alemão. Se antes apostaram na discotecas, agora arrumavam para o Pop Dance, e em março daquele ano, saiu o Back 4 Good, de volta pra valer. O álbum só tinha quatro músicas novas, e onze relançamentos remixados, mas o disco ficou em primeiro por cinco semanas na Alemanha, e liderou paradas por vários países, provando o poder dos dois juntos. Vieram mais seis álbuns, um por ano, mas de novo, sem muitas faixas novas, mais remixes, relançamentos, e o povo saturou fácil. Mas o baque final, veio quando nos anos 2000, três músicos surgiram processando a dupla. O motivo? Eles eram os verdadeiros vocais de You're My Heart, You're My Soul, e Brother Louie, e Cherry Cherry Lady, mas o nome de nenhum deles constava nos álbuns, e não haviam recebido nada, além de duzentos marcos alemães. Claro que aquilo era comum na época, basta lembrar de Bone M, ou Mini Vanille, mas nos anos 2000 foi o suficiente para abalar a imagem da dupla, e o Modern Talking encerrou o projeto de vez em 2003, com o último disco, bem titulado The Final Album. Mesmo assim, fecharam o ano com um recorde de vendas de 120 milhões de singles e álbuns, o maior feito alemão da história até hoje, e nunca admitiram nenhum plágio ou injustiça. Dieter pagou 100 mil marcos aos músicos, e o processo se deu por encerrado. Dieter Bohlen e Thomas Anders seguem carreira até hoje, e diferente de antes, conseguiram sucessos ao nível da antiga dupla, e hoje são nomes de peso no cenário musical alemão. O curioso é que eles nunca bombaram nos Estados Unidos, ou foram grandes no Reino Unido, dois grandes polos musicais, mas suas músicas são bem populares aqui no Brasil, provando que Dieter estava certo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma música simples e gostosa, capaz de quebrar a barreira da língua, de sua origem e do tempo. Mesmo que você não faça ideia de quem é a voz por trás, e nem se ela recebeu bem por isso. Oi, este é o Socio Crônica. A partir de agora, você pode se tornar o nosso patrocinador, através do Apoia-se. O Socio Crônica é produzido somente por duas pessoas, o escritor Phil Emanuel, e o cantor e compositor Raven. Com seu suporte, todo o valor será revestido para o crescimento do canal. Toda a ajuda, lembrando, é voluntária. E desde já, o nosso mais sincero muito obrigado.